O avião Viagra 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 Olha aqui A gente tem um destaque ali Olha lá, mostra ali embaixo Olha lá embaixo Olha uma quadra aqui, olha Tem uma quadra ali de futebol tem pessoas jogando Que maluco Chegamos aí Saindo dos arcos da hora Mete a mão lá Mete a mão lá Não tem alguém filmando Bola 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 Bola